Eita 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 Pau Pereira Meu boloque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Eita Eita Mulher macho sim senhor Quando a lama virou pedra E manda caro secou Quando o rio maçã de sede Bateu asas e voou Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Eita Eita Pau Pereira Eita Mulher macho sim senhor Eita Meu boloque não quebrou Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Paraíba masculina Mulher macho sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sai pra lá peste Sim, senhor